Olha, gente, antes de seguir com o jogo de panelas, eu quero chamar o jornalismo com uma triste notícia hoje. O César Tralho. Oi, Ana. Bom dia pra você. Obrigado aqui pela oportunidade. São 11h07 pelo horário de Brasília. Nós acabamos de receber, de fato, uma notícia muito triste, né, que abala todo o país. Morreu aqui em São Paulo Rita Lee, um dos maiores nomes da música brasileira. A informação foi confirmada por meio das redes sociais dela. Rita Lee morreu na casa dela aqui em São Paulo, no fim da noite de ontem. Cantora, compositora, multi-instrumentista. Ela chegou a ser internada em fevereiro. Tá aí o comunicado, olha, tá vendo? Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem. Cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. Belório vai ser aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, quarta-feira, dia 10, portanto, amanhã das 10 até as 5 horas da tarde. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado, cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. Está aí, portanto, para você o comunicado oficial do óbito, da morte e da perda de Rita Lee. Ela estava internada, né? O marido de Rita Lee, ela ficou internada um tempo e depois voltou para casa, sob os cuidados do marido, o músico Roberto de Carvalho. Ele chegou a tranquilizar os fãs, usou uma rede social para falar sobre o estado de saúde dela, disse que ela vinha se fortalecendo, se recuperando, e que a internação fazia parte de todo o protocolo para monitorar o câncer que ela teve. Rita Lee descobriu que tinha um tumor no pulmão esquerdo, em maio de 2021, durante exames de rotina. E aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, que é quando os sinais, os sintomas estão reduzidos ou ausentes. Você vê aí no ar, né, um pouco do histórico da vida dela, né, uma vida de grandes vitórias, de grandes conquistas. Ela compôs, ela tocou, ela escreveu, ela fez todo mundo cantar com ela. Vamos juntos aqui acompanhar, né, uma reportagem que nós preparamos sobre esse legado importante da Rita Lee para todo o país. e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença, e aí, um ano depois, foi anunciada a remissão da doença,